Chegou a nova Moderninha Plus. Sabe o que ela tem a mais? A bateria dura mais, o teclado físico é mais fácil de usar, ela tem mais memória, o processador é bem mais rápido e ela tem um design mais moderno. E o melhor você já sabe, né? Com três meses de aluguel dessa daí do lado, você compra a Moderninha Plus e não precisa pagar aluguel nunca mais. Não é difícil. Moderninha Plus, mais uma novidade da Moderninha, a campeã de vendas. Peça já a sua.